Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, continuação do virabrequim cursado, não vou falar um virabrequim cursado caseiro, é um virabrequim cursado piratão, é porque o último vídeo que eu fiz no BigBlox caseiro, meguinho, você sabe assim que ninguém tontou em casa, não pode ser caseiro, então aqui não pode ser um virabrequim cursado caseiro, é artesanal, é artesanal, é artesanal, é artesanal, eu falei assim, mano, é tanta ferramenta que você usou, a única coisa que eu tenho nessas ferramentas em casa é só o fogão, É, virabrequim artesanal, então rapaziada, vocês viram no último vídeo aí, a gente ficou indeciso na biela ali, qual biela usar, os ajustes e tal, a gente fez uma reunião aqui, a gente montou uma dupla de três aqui, uma dupla de três e fez uma reunião, mano, eu sou doido, nós é doido, nós só faz doideira, né, aqui nem a NASA pega nós, Pega nada, então mano, vai usar a biela original, por quê? Porque essa biela aqui, é uma biela minha, e pode ver que ela tem umas marcaçãozinhas por dentro, tá vendo? Pode ser que isso daqui, pode ser não, ela vai dar problema futuramente, a gente não sabe quando, se vai andar a dez quilômetros, um quilômetro, um mês, dois meses, mas como essa é uma biela minha, deixa pra gente fazer projeto nosso, que se quebrar não tem problema, é na nossa mão, então guarda isso daí, que isso daí é relíquio, E como isso daqui é um motor de cliente, né, e a gente não pode, é, dar essa ramelada aí, né, mano? O negócio é o seguinte, deixa eu ver esse bóculo daqui, O que que aconteceu com ele? Nossa, ele não quer essa mexiga daqui, que não sai, mas nem com bomba, moço, Nossa, misericórdia, tá bom, então peraí, então deixa o moço apagar daqui, o que vai acontecer aqui? Primeiro passo é tirar do câmbio, então essa missão vai ficar pro nego bala, você faz essa missão, hein, neguinho? Demorou Então a gente vai primeiro tirar do câmbio, a gente vai tirar no máximo que der do câmbio, o máximo, você pode tirar o máximo Tem o pessoal que quer saber que engrenagem que tira Lá no torno nós mostramos Demorou Então você vai tirar o máximo que der do câmbio, aí se não passar a gente tira da biela Acho que vai ter que ser bem pouco da biela, né? Fechou E outra coisa também, a biela não passa É, a gente tirou um pouco Põe, 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 põe a, 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 a gaiola aí, ó Assim passa, ó É, assim passa, põe a gaiola aí, mostra pra galera rapidinho, antes de fazer os trampos, só pra explicar o que tá acontecendo, ó A biela não passa A gente já tirou aquela tetinha que tem aqui embaixo da Gabriela, tirou as tetinha da Gabriela Ha, 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 tirou as tetinha aqui embaixo, mostra, mostra aqui embaixo aqui, ó Aqui em cima também É, aqui, 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 ó Tirou, mesmo assim não passa, então o que vai acontecer? O Cauê vai ter que tornear O virebrequim, torneando o virebrequim, vai começar a aparecer o rolete Vai dar fuga de óleo, então, mano, essa missão aqui é do Cauê Deixa que o Cauê vai desenrolar isso daí, ele vai soldar, vai ficar um bagulho louco, um bagulho de outro mundo Porque aqui é o 67 piratão E o Cauê, e o neguinho vai fazer o câmbio, então Vou fazer, então Deixa o virebrequim na mão do Cauê aí O Cauê se arromba sozinho lá, e o C se arromba lá em cima, e eu vou almoçar, tchau, obrigado O negu bala já tá aqui na manica, ó Manica Já com o câmbio, opa Já começou, rapaziada E lembrando Que ele vai ter que tirar também da engrenagem Não é só daquela bucha lá, é da engrenagem também, ó E aqui é um tampo delicado, né, mano Tem que ser devagarzinho Muito cuidado, o tampinho delicadito, ó E aqui vai, aqui é com o tempo, né Com o tempo as coisas tudo se resolvem Vamos lá ver agora o Cauê tá aprontando O Cauê já tá aqui, ó No torno, tirando o virebrequim, ó Dá uma adaptação aqui Vocês acham que é moleza? Aqui, ó Olha só Cabelãozinho que saiu aí Eita boca serena E aí, nego bala, tá dando certo o trem? Tá dando bonito o negócio Ó, rapaziada Já chegou nessa engrenagem aqui já Tô louco, mano Olha aqui a figurinha Mas aqui, eu já falei Nem a Nasa pega nóis A Nasa não vai entender isso aqui Engenheiro não entende isso aqui, essas coisas, né? Ele nem faz, porque sabe que vai quebrar Sabe que vai dar berda? A possibilidade de dar cocô é dois palitos Mas isso aqui é uma moto de corrida É, não é uma moto É uma moto que ela queira no escapão e correr Ah, é pra durar um semana, tá bom Tá bom, dura até acabar Dura até quebrar Pode durar dois anos Duas semanas Um dia, dois dias, duas horas Então É isso aí, é a famosa preparação Passa tudo que der Pra não dar certo Aí, ó Ó, ó Lubrificante, ó Lubrificando tudo E aí, que? Deu certo o trem, cabezão? Ó o bolinho, ficou pequenininho, ó Ó o tamanzinho do velho brequinho Ó Ficou só a capa da gaita Só a capa E agora, passa? Como que eu assino o grilo? Rapaz, mas esse velho Ô Yannis, esse velho, parece que você tá com 90 de curso, não parece? Parece Mas tá com uns 90 de curso Agora passa Passa, agora a gente vai tirar no pistão O pessoal já sabe o que tamanho de pistão que é? Sabe, 67 piratão Cadê? Eu dei ele pra você aí, dá uma sua mão Vamos pôr o pistão agora pra ver como que vai ficar, ó Pistãozinho 67 A pistola? É, pra quem tá acompanhando aí esses episódios passados aí Sabe Sabe, sabe, sabe como que tá o trem Ó Lá E ó Pega o pistão Trava a Dex Tá, agora a gente vai tirar no pistão Certo? Tá, já tira no pistão então, cabelo Aproveita que você já tá na, na Com a mão na massa aí, já Então, aí rapaziada, ó Eu vou tirar do pistão legal Pra fazer passar o número 20 mesmo Neguinho acabou de finalizar aqui o câmbio Finalizado Olha aí, ó Top, né? Covei tá finalizando o pistão pra, o pistão passar na, no virabrequim Que a gente, rapaz, dá pra montagem ver se vai dar pro toqueio, vai pra tudo passar Olha, ó Covei acabou de tornear Ó, tornei ele já meio assim, tá vendo? Meio Fazendo mais ou menos o movimento da borracha Entendi Ó, não tirar muita resistência do pistão também O Rick passou o Bob lambendo, hein? Passou lambendo, Covei? Passou lambendo Tá vendo? Tá bom, vai tá com margem ele ainda? Não, tá uma margem de, mano Ah, é isso mesmo, ó Um 08 mais ou menos ali, ó Tá bom, é isso mesmo Que ele é do boi Marcha, ó Rapaziada, olha aí o tanto de custo tem esse virabrequim Não vou revelar porque é piratão Tá? É, lembrando que o virabrequim tá reduzido aqui a bolacha Aqui, ó Mano O bagulho é louco, né? É piratão mesmo Já falei pra você Ó o RL lá, ó Lá em cima naquela lâmpada Lá tá lá em cima na tela o RL Aqui a gente desafia as leis de matemática Nem o engenheiro entende Nem a NASA pega nós E aí, neguinho, ó O Cauê já fez ali o trem passar Vamos então fazer a pré-montagem desse bicho? Vamos Vamos lá então Rapaziada, vamos fazer a pré-montagem aqui agora, ó Vira-brequim Gaiola E a birrela Vilela O povo chama de Viela Gabriela Birrela Birrenta Birrenta Quebra tudo Quebra tudo É isso aí, mano Agora é a hora da verdade, ó Vira-brequim Agora é a hora É colocado ou poizado? Poizido Vira-brequim Poizado Coloca aí a Gabriela pra nós ver Ligou o motor já aqui? Aí, ó Ó Vai Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Opa, opa Agora vai tirar da biela E embaixo, neguinho Como que tá aí embaixo? Tá pegando embaixo nos dentes ou não? Tá suave? Suavemente suave Não, tá suave Olha aqui, rapaziada, ó Aqui já passou nos dentes, já Já passou nos dentes Entendeu? O filé do boi, aí, aí Agora é só tirar na birrela Agora tem que tirar na birrela mesmo Mas dá pra tirar um pouco da engrenagem, eu acho, viu, mano? Não dá que vai aparecer o... Ah, vai começar a tirar o... vai começar a tirar os dentes do negócio, né? Não, mas agora é esse pouquinho aqui, agora a gente tira na birrela É, porque ela tem um caroço aqui no meio, aqui, ó Só pegar uma caneta, fazer uma marcação E você faz, você corre da birrela, aí? Fechou E aí, negu, bala, deu certo tirar da birrela? Passou passando, mano Passou passando? Deixa eu dar uma ligada no freste aqui Conforme Só mostrar Deixa eu ver Embaixo também passa tudo bonitinho, não pega nada Ah, faz top, né, neguinho Uhum Filé, hein? E em cima aqui também não pega nada, em cima? Em cima não pega Só... acho que isso daí é a quarta, não é? É... sei lá eu Quarta marcha Acho que é, não pega, né? Problema na hora que sobe aqui, ó Filé do bom, então, mano Então, vira o brefim pronto Agora é só prensar ele Depois partiu, pô, faz uns balanceamentos, né, mano? Uhum Então é isso aí, rapaziada, filé Vocês podem ver Pode forçar pra cá, ó Não pega Não vai ficar alinhadinho, né? Pode forçar pra cá que não pega Então, pra galera ver como É fácil pôr um monte de curso, né? Você tem que saber o que tem, né? É fácil uma porra Olha aí, ó É nada, mó trampo Agora é trampo, rapaziada É trampo, é trampo E outra Tem mais um trampinho aqui Mais um segredo Que esse, infelizmente, a gente não pode mostrar Tem mais um segredinho aqui ainda Pra fazer aqui Pra poder passar Porque assim vai dar problema, mas Infelizmente, a gente não pode mostrar Revelar esse segredo por enquanto E olha aqui Pega aqui, neguinho Pega Ó, aqui a gente vai tirar da carcaça Ó, aqui E aqui Certo? Então, agora o próximo passo É o Cauê soldar a carcaça Que já tá tudo quebrado, né? Soldar Então, vou deixar essa missão pro Cauê soldar E já tirar daqui das costas já Do resto tá pronto Fechou? Então, já já nós volta Mostrando mais detalhes Olha como que ficou O virabrequim 70mm De curso Será que é isso mesmo? Será que é 70mm só? O que vocês acham? Quero que vocês comentam aqui Embaixo Se realmente Ficou com 70mm Ou a gente enganou vocês Porque é um piratão E a gente não vai mostrar E aí, Cauê? Não, não fala pra você aí Olha aqui onde tá o pino Deu trabalho pra alinhar, hein? Olha aqui O Cauê soldou aqui Fez um cordão de solda O pino já tá aqui, ó O pino tá pra fora já O pino já tá sempre pra fora do Lembrando que a gente tá usando aqui Uma biela original Uma biela de 150mm Original Certo? E o alinhamento Como que ficou? Ficou top, Cauê? Ah, tipo assim Por ser o primeiro aqui e tal Primeiro virabrequim Cursado dentro da autogiro, mano Olha, tá um pouquinho de perfeição Mano, tá top, né? Não, tá top, mano Mas ó, ele tá dando Um centésimo Tá dando um centésimo De oscilação Ah, não, tá filé Tá zero É que tá vibrando Mas quando a gente visualizar ali É esse alinhador aqui Não tá 100% legal Mas, mano, tá top É isso aí A biela depois eu vou dar Uma travada nela Dá uma limpada Que o virabrequim acabou de soldar Tá tudo seco aqui Por isso que a biela tá meio travada Mas depois a gente dá Um talento nela Ele dá uma diferencinha Depois o primeiro O segundo passo aqui É fazer o balanceamento De acordo com o pistão É com o que vai montar na moto aí Certo, rapaziada? Então, se vocês gostou Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau, obrigado